Bom, agora eu vou falar aqui algumas observações sobre uma funcionalidade do sistema que é o recebimento de simultâneo de parcelas, ou seja, eu posso selecionar várias parcelas aqui a receber e realizar um único recebimento, ok? Nós iremos discutir lá no EAD, no ambiente de suporte a este curso, qual a melhor forma de implementar essa funcionalidade, tá? Então, por exemplo, um dos pontos que nós iremos discutir é o seguinte, qual a melhor forma para o usuário, né? Por exemplo, para eu selecionar aqui mais de uma parcela, eu preciso aqui segurar a tecla CTRL, tá? E ir clicando aqui na parcela que eu desejo receber, ok? Então, esse aí vai ser um dos pontos que nós iremos discutir. Que uma outra possibilidade aqui, por exemplo, seria eu criar mais uma coluna aqui nesta grid, e nesta coluna eu teria aqui checkbox, ok? Neste checkbox, o usuário iria marcando aqui quais parcelas seriam recebidas, tá? Ok? Então, é muito importante que você acesse lá o ambiente de suporte ao curso, para nós discutirmos essas e algumas outras funcionalidades que ficaram pendentes de implementação, e também para obter as atualizações dos códigos fontes lá do sistema. E também para ter o suporte a esse curso, ok? Caso você esteja alguma dúvida, você vai ter o suporte lá no ambiente EAD, no módulo específico lá do Contas a Receber em Java.